Oi, testando, testando, tá bom? Iremos dar início agora. Alô, alô, vamos dar início à apresentação do pesquisador Alexandre Montenegro. É isso aí? Maravilha. 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 Obrigado. 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 Boa tarde. Então, vou apresentar aqui um artigo. O título em português seria 50 dólares por megawatt-hora solar é possível? A queda de preços do megawatt-pico instalado e o aumento nos fatores de capacidade levam os centrais fotovoltaicas em direção à competitividade econômica. Esse artigo foi publicado na Progress in Photovoltaics Research and Implications e os autores são Mark Bollinger, Samantha Weaver, do Lawrence Berkeley National Laboratory e Jared Suboy, que é um consultor independente de Golden, no Colorado. Vou abordar esse. Vou seguir o escopo que tem no próprio artigo, mas incluindo algumas informações. Vou começar pela introdução, caracterização do mercado de centrais fotovoltaicas com mais de 5 MW pico, queda dos preços do MW pico instalado, custos de operação e manutenção, aumento dos fatores de capacidade. Como é que ocorreu para atingir esses 50 dólares por MW hora, o fotovoltaico. E aí eu faço um parêntese, que o autor não aprofunda essa questão, mas explica um pouco o que é o crédito fiscal ao investimento, o ITC. Também faço um comentário sobre como está a situação no Brasil, com o primeiro leilão, os resultados do primeiro leilão de energia de reserva, que aconteceu semana passada, somente para fotovoltaicos. E em seguida falo suas conclusões. Eu entrei em contato com o autor e consegui com ele a atualização das figuras. Então tem várias figuras que eu vou apresentar aqui, que estão mais atualizadas que no artigo. Sempre eu vou fazer esse comentário de que ela está atualizada quando for o caso. Essa figura 1, ela apresenta os preços de comercialização da energia, nos contratos de compra e venda de energia, praticados nos Estados Unidos, para centrais fotovoltaicas com mais de 5 MW pico. separando por status de operação, se está já em operação ou se está em fase de projeto, e por data de execução do contrato de compra e venda, ou seja, pela data de início da compra efetiva da energia. Então em verde, estão os sistemas que já estão em operação, e em vermelho, os que estão em... Está ligado? Está muito baixo aí para vocês? Está ligado, está ligado, está ligado. Ele caiu em que slide? Então aqui, essa figura foi também atualizada, mostra capacidade fotovoltaica anual e acumulada, instalada nos Estados Unidos, por tipo de módulo e por configuração. Também em relação a centrais fotovoltaicas. Então aqui tem filmes finos com seguidor de um eixo e fixos, e a mesma coisa para o silício cristalino, com seguidor e fixo. No artigo, ainda estava a situação de 2013, que era 70% quase dos sistemas eram de silício cristalino. Agora a situação já se inverteu, agora mais da metade dos sistemas, 51 por pouco mais, um pouquinho mais da metade, são de filmes finos. Um evento bem considerável de sistemas fixos de filmes finos em 2014. A coluna é os sistemas, a potência instalada no ano e a linha, o acumulado. E quanto a caracterização do mercado de centrais fotovoltaicas, nessa figura 3 que também foi atualizada, são mostradas as médias ponderadas em função da potência instalada de cada sistema, da irradiação direta normal e da taxa de carregamento do inversor por ano de início de operação das centrais fotovoltaicas. A taxa de carregamento do inversor é a potência nominal do sistema dividida pela potência nominal do inversor. Sim, ele atualizou, tinha uma quebra aqui que ele corrigiu também. Qual é a pergunta que ele se vê no mercado de centrais fotovoltaicas? A pergunta que ele se vê no mercado de centrais fotovoltaicas. A pergunta que ele se vê no mercado de centrais fotovoltaicas. Então, aqui dá para notar uma evolução quanto a capacidade de taxa de carga do inversor. em 2010 e 2011 se manteve mais ou menos a mesma média e depois em 2012 e 2013 aumentou e teve uma queda de novo em 2014. Ele não conseguiu a informação com ele, se ele tinha algum comentário a respeito disso. Mas o mais importante é ver aqui que a partir de 2011 tem sido instalados os sistemas em locais com maior disponibilidade de radiação solar direta normal. Tem crescido a partir de 2011 continuamente. Aqui, quando a queda de preços do megawatt-pico instalado, essa figura 4 também foi atualizada. Em 2014 o preço mediano do watt-pico instalado caiu mais de 50%, chegando a cerca de 3 dólares por watt em corrente alternada e 2,3 em corrente contínua. Ele optou por dar destaque para a mediana, porque tem uma, para não acontecer uma distorção, por conta dos valores dos sistemas de porte bastante elevado. Então a mediana fica, uma quantidade de sistemas para cima da mediana, a mesma quantidade para baixo da mediana e aí você tem uma ideia melhor de como seria o comportamento médio daquela amostra, mediano daquela amostra. Aqui a mediana está em linha cheia e em linha tracejada o valor médio. Em azul são as linhas do custo do watt instalado em corrente contínua e o custo, claro, aumenta quando você considera a potência em corrente alternada porque tem as perdas no inversor. Essa mostra utiliza dados de equipamentos produzidos em anos passados, então ele pode não refletir o que é, embora que tenha 2014, ele não pode não refletir o que são os preços praticados para equipamentos comprados em 2014. Aqui outra, essa figura não foi atualizada por ele, mas mostra a evolução do preço do watt instalado, mostrando que a partir de 2011 começou a ficar bem similar o preço independente das quatro configurações, módulo e seguidor sem seguidor. Quanto aos custos de operação e manutenção, ele comenta que tem uma amostra pequena, mas ele apresenta os dados que ele tem, também fazendo essa análise por tipo de sistema fixo com o seguidor. E aqui ele faz uma estimativa para o futuro, como é que seria. Então, para o futuro o que ele tem de estimativa é de se manter mais ou menos ao mesmo custo, mas de 2011 para até 2013 houve quedas nos valores que ele apresentou. Quanto ao aumento nos fatores de capacidade, essa figura 7 foi atualizada também, apresenta o fator de capacidade líquido para centrais fotovoltaicos instalados nos Estados Unidos, em função do recurso solar apresentado em termos da radiação direta normal, da configuração, se é fixo ou conseguidor e da taxa de carregamento do inversor. Então, aqui está apresentado para o recurso solar inferior a 5 kWh por m² por dia, entre 5 e 7 kWh por m² por dia e acima de 7. No Brasil, a disponibilidade para a disponibilidade global seria de 4 a 6 kWh por m² por dia. Então, aqui tem a subdivisão, então, de também fixo e conseguidor, cada um aqui. E aqui, cada coluna dessa é para uma taxa de carregamento do inversor diferente. Aqui fica menor do que 1.15, ou seja, tem menos de 15% de potência nominal acima da potência do inversor, pois 1.15 é 1.25 e acima de 1.25. Então, analisando esse gráfico, a gente nota que aumentando o recurso, a disponibilidade do recurso solar, é claro que vai aumentar também a taxa líquida de capacidade do sistema. O fator de capacidade do sistema é quanto, para o sistema fotovoltaico, seria você pegar quanto ele gerou ao longo do ano e quanto que ele geraria, você considerando a potência nominal, operando a plena carga em todas as horas do ano. E, como, claro, o sistema só funciona quando tem sol, fica, no máximo, o que ele atingiu aqui foi 35%. Além disso, a gente, analisando aqui, para cada conjunto, com a variação da taxa de carregamento do inversor, tem um aumento também na geração de energia desses sistemas, no fator de capacidade líquida. Então, aqui é um pouco mais tímido, mas, na maior parte, é um pouco acentuado para cada conjunto. E também, entre o sistema conseguidor e o sistema fixo, há um aumento nos valores. Então, o fator de capacidade líquida, o médio da amostra ficou em 27,5%, mas com uma ampla faixa de valores que vai de 15% até 35%. E essas variações decorrem dessas características que eu comentei no slide anterior. Quanto ao tipo de módulo, ele não identificou nenhum padrão entre o silêncio cristalino e o silêncio amor, os firmes finos. Na atualização dessa figura, ele colocou dois sistemas com concentrador, que são esses sistemas verdes, que estão com desempenho bem inferior aos outros sistemas fotovoltaicos similares da amostra. Aqui, dá para ver melhor. Esses dois pontos são sistemas que estão com algum problema de funcionamento, provavelmente. A figura 8 também foi atualizada. Ela mostra o aumento no fator de capacidade líquida em centrais fotovoltaicas mais recentes, devido a fatores mais altos de taxa de carregamento de inversor e de disponibilidade de recursos solar no local que eles estão instalados. Então, em 2010 e 2011, o fator de capacidade se manteve mais ou menos o mesmo, porque a taxa de carregamento de inversor também ficou a mesma e as duas outras características meio que se compensaram. Aqui, a disponibilidade do recurso solar caiu um pouco, mas antes era 13% de potência com os seguidores e em 2011, 51% da potência com os seguidores. Já em 2012 e 2013, teve um aumento considerável e dá para perceber um aumento na taxa de carregamento do inversor, que aqui era 1,19, passou para 1,27 e 1,31. E os seguidores também ficaram em um valor alto, mas a disponibilidade do recurso solar, aqui expressado em radiação direta ao normal, teve um aumento bem considerável também, até 7,7. Aqui a tabela que ele montou para chegar no valor de mostrar os dados que levam a esse valor de aproximadamente 50 dólares por megawatt-hora gerado por sistemas fotovoltaicos. No caso 1, ele utilizou o valor mais baixo da figura 4 e com um fator de capacidade mais elevado e manteve os outros valores todos iguais. Aqui ele já colocou uma situação bem otimista, com 1,55 dólares por watt em corrente alternada, mas ele colocou um fator de capacidade para uma região que não havia tanta disponibilidade solar. Então, reduziu aqui e atingiu o mesmo valor, praticamente o mesmo. Então, um comentário que ele faz só no resumo, e depois ele não aprofundo, é que um fator de política energética nos Estados Unidos que influenciou bastante para esse crescimento foi o crédito fiscal ao investimento fotovoltaico, que é o ITTC, que é um crédito fiscal que dá de 30% do investimento para sistemas residenciais de pequeno porte e também para grandes centrais fotovoltaicos. Então, a partir da implementação desse crédito fiscal, que foi em 2006, ele ocasionou um crescimento de 7.749% na potência instalada em 2014 em relação ao valor em 2006, quando começou a operar. Então, esse crédito, quando é uma central fotovoltaica, a companhia que instala, que desenvolve ou financia o projeto fotovoltaico é que usa esse crédito. Para sistemas residenciais, é o próprio proprietário do sistema. Só que esse crédito, atualmente está válido só até 31 de dezembro de 2016, para sistemas que comecem a operar até essa data. Depois dessa data, o que está agora é que vai reduzir para 10% para as centrais fotovoltaicas e 0% para sistemas fotovoltaicos residenciais de pequeno porte. Está tendo uma grande pressão das indústrias para reverter isso, para que não haja um grande impacto no mercado fotovoltaico nos Estados Unidos com essa retirada desse benefício. aqui mostrando a curva acentuada. Então, aqui era a situação quando, quer dizer, aqui, na verdade, 79 e a partir de janeiro de 2016 começou a valer esse sistema e a partir daí foi acentuado com um crescimento médio anual de 62%. Fazendo um paralelo agora com o Brasil quanto a valores, ocorreu na semana passada o primeiro leilão de energia de reserva que foi só para fotovoltaica e o preço médio dos sistemas aprovados da energia comprada através dos 30 empreendimentos de geração que foram aprovados foi R$ 301,79 por megawatt-hora. Isso dá 84 dólares ao valor do dólar super elevado de hoje, mas há valores de 2013 que a maior parte da análise do artigo era feita nesses termos é 150. Então, está três vezes o valor que está já se praticando nos Estados Unidos. teve um deságio de 13,5% em relação ao preço máximo. Então, nesse leilão foram aprovados 30 empreendimentos de geração fotovoltaica na Bahia, Piauí, Paraíba, Minas Gerais e Tocantins com capacidade total de 1 gigawatt-pico investimentos na ordem de R$ 4,3 bilhões na construção dos empreendimentos. Fazendo paralelo também com as outras fontes de energia em 21 de agosto teve um leilão para energia nova e para nesse leilão o preço médio para a energia gerada por hidrelétricas foi de R$ 205,1 por megawatt-hora, termoelétrica 212 e eólica 181. Então, para hidrelétrica e termoelétrica esses 32%, o preço ficou 32% abaixo do que o preço fotovoltaico que é da ordem do crédito que tem nos Estados Unidos que fez com que a energia se tornasse competitiva. Fotovoltaica se tornasse competitiva. Então, as conclusões são que a grande quantidade de dados de várias centrais fotovoltaicas nos Estados Unidos permitiu analisar com clareza a evolução dos preços praticados nos contratos de compra e venda de energia, dos preços do megawatt-pico instalado, da taxa de carregamento do inversor para cada um desses sistemas, do recurso solar disponível nos novos locais de instalação de centrais fotovoltaicas e nos antigos também, dos custos de operação e manutenção e dos fatores de capacidade líquidos desses empreendimentos. Que o crédito fiscal ao investimento fotovoltaico e o ITC tem um papel fundamental na evolução do mercado nos Estados Unidos e que esse patamar de 50 dólares por megawatt-pico nos Estados Unidos parece ser justificado pela combinação da redução do preço do megawatt-pico instalado e do aumento dos fatores de capacidade além da forte influência também do ITC. Esse novo patamar de preço da energia fotovoltaica faz com que essa tecnologia se tornasse a tecnologia solar dominante para grandes centrais geradoras nos Estados Unidos que é a tecnologia de concentração térmica e que fosse economicamente competitiva contra outras fontes inováveis e mesmo contra geradores convencionais que atendem a momentos de pico de consumo que é a energia de reserva em certas regiões dos Estados Unidos preços Então vamos fazer isso Obrigado Perguntas aí Obrigado Alexandre Nós vamos agora passar para uma sessão de perguntas e respostas Quem quiser falar já que a gente está passando isso ao vivo, eu gostaria que pedissem o microfone para falar, para a gente poder passar isso para quem está nos vendo de longe. Também que se identifique, por favor. Meu nome é Corrado Aquino, faço parte do grupo de fotovoltaica aqui da USCA. Existem algumas incongruências nesse artigo, que tu colocaste bem em evidência, com as correções que foram colocadas lá dentro, tem algumas coisas meio estranhas, tipo aquele gráfico onde mostrava a figura número 3, esse aí. Teve uma alteração em um ponto aqui bem considerável. Sim, a linha roça no ano 2011, antes era quase 6,20. E agora, bom, aqui mudou até a escala. Mas, quer dizer, antes era muito acima da linha azul e agora está abaixo. Então, tudo bem, eu... A palma ficou bem diferente da relação à... Tem uma outra coisa, uma inconsistência aqui, que mostra que na figura 5, quando fala do preço instalado, que está se dizendo claramente no gráfico aqui, mostra que os custos são praticamente iguais. Eu faço duas perguntas nesse caso aqui. Como é possível que um sistema com tracking tenha um custo quase igual ao... É de um eixo esse daí. Mas, mesmo assim, é automático, é motorizado, não? Não necessariamente. Não, Ricardo? É motorizado, claro. Então, tem que custar mais, porque tem toda uma estrutura, tem toda uma parte mecânica. E, de qualquer maneira, na figura 6, que vem logo depois, mostra que existe uma clara diferença de preço na próxima figura. Aí, à direita. O tracking é muito mais caro do que o fixed tilt. Mas essa parte é de O&M. Deixa eu fazer só um comentário que é importante, no contexto... Volta lá para a figura que o Corrado comentou. Alexandre, por favor, volta para a figura que o Corrado comentou. Estou tentando aqui. Essa dos preços? Não, dos preços, a anterior. A questão do tracking, do custo do tracking versus... Nota no eixo vertical ali, que é dólar por watt CA. CA é dado pelo inversor, pela capacidade do inversor. Como você, com o sistema fotovoltaico, com o seguimento, gera mais, tem mais potência atribuída para o inversor do que de módulo, porque você consegue conseguir o sol, botar mais potência no inversor, ele acaba custando relativamente menos do que custaria. A resposta é perfeitamente clara. Uma coisa que eu queria levantar, uma outra coisa assim, antes de tudo, aqui se fala muito desse ILR, que seria Inverted Loading Ratio, quer dizer, a quantidade de carregamento que eu posso dar ao inversor. Aí se dá quase 30%. Mas, com o inversor carregado a 30%, antes de tudo, ele vai aquecer. Em segundo lugar, será que ele não vai começar a dar um clipping? Então, ele é carregado, mas mesmo assim ele se autolimita? Mas, aí ele já é configurado para esse tipo de situação. Ele já, apesar desse desperdício, ele aproveita melhor nos outros horários. Com o custo decrescente dos módulos, numa taxa muito maior que o custo dos inversores caindo, fica cada vez mais conveniente você sobrecarregar o inversor. Essa relação fica mais barata. Com isso, essa tendência de deixar, poder gerar mais energia nas pontas do dia, começa a ficar mais importante. E é isso o que nos Estados Unidos estão começando a fazer. Tanto que, esses fatores de capacidade que a gente está vendo aí, de 20, muitos, 30%, são números que você não consegue. Eles são sempre baseados agora na capacidade do inversor. Diferente de aqui no Brasil, em que a gente bota uma usina, ou por enquanto estava colocando usina com potência nominal DC, como a potência instalada, eles não olham para a potência instalada, eles olham para a potência que tem o inversor, a potência CA, no lado CA. E isso, então, é o que explica essa questão. Então, isso significa que... Isso significa que é conveniente ter uma vida útil do inversor menor. Não necessariamente, você não está... Você, às vezes, vai limitar o inversor e vai deslocar ele do MPT e vai clip, sem necessariamente sobrecarregar o inversor. Você vai, claro, que está com o inversor mais tempo em condições de carregamento intenso, mas como a energia que ele vai gerar compensa isso, você está... é uma análise econômica. Sim, está certo. Então, a última pergunta, depois eu vou embora. Esse ITC de 30%, ele vale só se o empreendimento tiver um sócio, que é uma empresa, que tem que pagar imposto de renda, então ele pode descontar esse 30% do imposto de renda dele. Se não tiver esse tal de sócio, o 30% ninguém vai utilizar. Quer dizer, não é um adiantamento do governo que diz, ah, te custa um milhão, então aqui estão 300 mil. Não, ele está dizendo, te custa um milhão, problema teu. Agora, 300 mil pode descontar do imposto de renda de um sócio desse mesmo empreendimento. Então, é uma coisa bem diferente. Inclusive, é um incentivo enorme, porque 30% sobre o preço, o capex, o preço de capital investido, é muita coisa. Certamente. E por isso que eles estão muito assustados agora, com o fim do ITC no fim do ano que vem. Não é o fim dele, ele vai diminuir de 30% para 10%. E tem um lobby fortíssimo para tentar mantê-lo. Então, o pessoal vai e procura os seus senadores, deputados, como acontece muito lá nos Estados Unidos. Muito bem, mais perguntas? Muito acanhados, pessoal, vocês têm que começar a fazer perguntas. Andrigo, quero uma pergunta tua. Vamos lá. Não tem pergunta? Ernesto, uma pergunta tua. Helena. Todo mundo lê o artigo? Todo mundo lê o artigo? Lê o artigo? Lê o artigo, Ernesto? Não lê o artigo. Andrigo, lê o artigo? Por cima. Visto que é assim, só para não manter a plateia na espera, me deixa eu fazer uma outra pergunta. Aqui está, estava mostrando na figura número 8, que o projeto de 2010 tinha um DNI, uma irradiação direta normal, de 6,53 kWh por m², depois passou para 6,15, depois passou para 7,40. Ah, não, então essa figura aqui não corresponde a que é ali. Mas tudo bem. Agora, o DNI de 7,07 é um enorme número de irradiação. Eu acho que não vão conseguir, somente em algumas regiões bem específicas dos Estados Unidos, lá, no deserto de Las Vegas. Sim, justamente onde estão instalando gigantescas usinas. E esse aqui, olha, esse aqui é a média de 47 projetos instalados em 2013, então tem acima disso. Aonde foram instalados? Nos desertos da Califórnia e do Arizona, mas isso está dito no texto. Então é lá que eles conseguem 50 dólares por megawatt? Sim. Ah, ok, está bom. Então eu vou no deserto do Atacama, dá quase a mesma coisa. Pode, mas você tem que despachar a energia do deserto do Atacama para algum lugar, e o sistema do Chile não é conectado, eles estão chegando no limite só para atender as minas. Isso é um pequeno problema. Não, não é um pequeno problema, é o problema principal. Transmite via internet. Ok, obrigado. Próxima pergunta. Elis, qual é a tua pergunta? Não leu o artigo? Eu vou começar a deixar vocês com vergonha. Ah, isso aqui está sendo transmitido ao vivo. As pessoas que estão nos vendo vão começar a conhecer vocês e vocês vão ficar com vergonha. Eu vou chamar nome por nome na próxima vez o nosso seminário. Quem não tiver pergunta para fazer, ou porque não leu o artigo, é melhor não vir aqui, porque senão vocês vão passar vergonha. Olha eu aqui abrindo isso do meu laboratório para o mundo inteiro. Então, envergonhem-se e preparem-se. É uma oportunidade de discutir um artigo, não desperdicem isso. Só aparecer aqui não resolve. Perguntas? Pedro, Eduardo, leram o artigo? Então, vocês têm que ter alguma coisa a dizer. Acharam ele maravilhoso? Nós vamos convidar o autor desse artigo para participar do próximo Sebens. E eu quero que vocês estejam super afiados para fazer uma pergunta para ele. Vou cobrar de cada um de vocês. Corrado, mais perguntas, Corrado? Eu acho que tenho, sim. É que eu fiquei com vergonha de fazer perguntas demais. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu percorrer um pouco a coisa. Porque eu coloquei um monte de anotações. Esse capacity factor, que se chegou a torno de 35%, falaste, hein? Eu fiz uma conta do padeiro aqui. Isso significa, por dia, oito horas, pouco mais que oito horas, de insolação constante e direta. Isso se consegue só com o tracking em dois eixos. Porque eu tenho um pico no meio-dia e depois está decrescendo no início da manhã. Pois é, isso aí foi uma coisa que eu achei estranho, por exemplo. Ele comenta no artigo que é de um eixo. Mas aí ele coloca esse aqui com um concentrador que é de dois eixos, né? Sim. Independentemente da questão da concentração, o segmento... Lembra que o fator de capacidade não é só relacionado com a irradiação. Ele está relacionado também com o carregamento do inversor. E aí é que você tem esse capacity factor. Olha lá, ele não está aparecendo nessa figura, mas ele é CA. De novo, é porque nós estamos acostumados com uma métrica em que a gente pega a potência nominal CC e pega a irradiância ou a irradiação média anual e calcula um fator de capacidade assim. E aí, para nós aqui em Florianópolis, 13%, 14% está maravilhoso. A nossa usina lá em Tubarão é 13,5%. Os melhores lugares do Brasil, cerca de 20% para o sistema fixo. Mas quando você começa a carregar mais o inversor e pegar a potência do inversor como potência da usina, e aqui no Brasil, você pode... vai ser sempre a menor potência, entre a potência do inversor e o do modo, o arranjo fotovoltaico. E como você faz quase sempre sobrecarregar o inversor, ou cada vez mais sobrecarregar o inversor, os fatores de capacidade, eles naturalmente aumentam. Porque você não tem 8 kWh m² dia de média em lugar nenhum do planeta. Lá no deserto da Tacama é 7, e é o melhor lugar que existe. O 8 não existe. Então, o fator de capacidade alto é consequência dessa situação de sobrecarregar o inversor e adotar como fator de capacidade a potência CA, a do inversor. Então, me surge uma pergunta agora. Visto que nós acabamos de ver que eu consigo esquadrejar essa presença de sol durante 8 horas, por causa do carregamento do inversor. Não, é exatamente isso. Você está fazendo uma conta de trás para frente para chegar no 8. Sim. É, mas na verdade não é isso. Não, mas a pergunta... Dá o desconto da relação ILR, não é? Sim, sim, sim. Por conta da... Sim, por conta da... Então, eu pergunto. Esse carregamento a mais, que se faz de até 35% do inversor, vale só para esses superenormes inversores dessas instalações de multimegawatt? Ou vale também para os pobres residenciais e coisas desse tipo? Devolvo a pergunta para você. O que você acha? Eu acho que não. Por quê? Porque para fazer um supercarregamento desse tipo, precisa colocar uma inteligência muito grande no inversor. A mesma inteligência que seria em um inversor 50 vezes mais potente. Então, eu me pergunto, se lá vale a pena fazer, porque aí eu tiro fora uma grande quantidade de energia AC, e eu não sei se vou pegar essa placa eletrônica com processador, etc., que faça todos esses controles, etc., e eu vou colocar um inversor pequeno. Custaria demais. Então, eu já me dei a resposta. Mas, então, toda essa análise aqui vale só para sistemas... É, o que eles chamam ali no artigo de utility scale, né? Tudo para sistemas multimegawatt. Sim, multimegawatt. Ok. Tá certo. Então... Lucas, você deve ter uma pergunta para fazer. Posso ler? Alex, você pode voltar alguns slides, onde você fala, você mostra a estrutura de preço? Esse ou... Volta, volta. Esse é. Não, esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Vou passando aqui para você ver. Esse é o preço, está bem? Mais um. Aí. Esse? Não, não, o anterior. Esse mesmo. Ele fala em custo de OIM, tá? É. Na total operation expenses, em cerca de 30 dólares por kilowatt AC por ano. Isso. Vamos levar isso para custos de real, tá? Então, 30 dólares por kilowatt pico dá 30 mil dólares por megawatt pico. O que dá mais ou menos uns 100 mil reais, então, por megawatt pico por ano, em custo de OIM. Para uma usina que está mais ou menos custando 5 milhões de reais, isso dá mais ou menos uns 2%. 2% de custo de OIM em função do CAPEX da usina. Para os nossos custos que a gente tem adotado para grande parte dos nossos trabalhos, estudos, 1%, de 1 a 2% é o que realmente a gente está utilizando aqui no Brasil para esses valores. Mas, grande parte dessas usinas que ele está utilizando aí são usinas que têm segmento. O que levaria, então, a um custo de operação um pouco mais elevado. Então, a minha pergunta é se ele está adotando 2% de operação para uma estrutura lá que é muito bem preparada, instaladores, e ainda assim é uma estrutura que tem rastreamento, se os nossos valores de OIM que a gente está adotando aqui no Brasil não são um pouco conservadores. antes de responder, Alex, tem um gráfico que mostra isso também, inclusive para os sistemas com segmento e sem segmento. É exatamente esse, olha lá. Tem azul e vermelho para os fixos, e os com segmento é o verdinho claro. Que é só um projeto, é que, como eu falei, são dois projetos de cristalino fixo, quatro projetos de filme fino fixo, e só um projeto com tracking, com seguidor. E olha que faixa grande, olha os fixos cristalinos, azul. De 40 até quase 70. Então, só retornando à pergunta, então a gente tem mesmo para, voltando então, mesmo para sistemas fixos, custos de até, sei lá, próximo de 70 centavos, 70 dólares por kilowatt pico, o que daria então 70 mil dólares por megawatt pico, um pouco mais de 200 mil reais por megawatt pico instalado, o que então dobra, vai para quase 4% do custo do capex por ano, para custos de OIM. Qual é a potência que você está considerando? Todos esses valores são na base de kilowatt, então se multiplica por mil, isso vai para megawatt, e aí, sei lá, estou adotando um custo de usina de 5 mil reais, mais ou menos, por megawatt. Então, acreditando na minha conta, a gente vai ter para 70 dólares por megawatt pico, um custo de OIM de quase 4% do valor do capex. Mas o custo de usina aqui por megawatt de 2013, qual que é mesmo? é mais alto do que esses 5 milhões de reais, se eu não me engano. O que estão instalados em 2013, o custo fica... Cerca de 4 milhões, ou 3 a 4 milhões de dólares por megawatt, é mais ou menos o dobro, então OIM dobrado também. Mas ainda assim, não é baixo. Ele não desenvolve, tem vários valores ali daquela tabela, que ele também não desenvolve muito bem, não explica... E mesmo aquele caso 2, não... A defesa dos valores, é meio... Ele não abre os valores de OIM, né? Se tem, por exemplo, limpeza... Ele disse que é meio como... Ah, achei bonito esse valor, vou colocar esse. Não tem uma... Essa tabela aqui. Tá? Então ele pega ali na tabela... O 2.25 do caso 1... Esse são valores novos, já que não apareciam no artigo original. Só o último. Ah, sim, esse não. Não, é esse aqui. Desculpa, desculpa. Esse aqui. O artigo anterior vinha até aqui, que é o 2.25. Então ele pega... Tipo, não é representativo esse valor, para ele colocar... Não sei que ele estava... Quero só mostrar que um sistema atinge isso, mas... Não é... Mais perguntas. Os nossos visitantes têm alguma pergunta? Hoje não. Vocês não tiveram a oportunidade de ler o artigo. Então, estão desculpados. Pode ser aqui? Mais algum comentário? Todo mundo satisfeito? Então, eu agradeço a presença de todos aí. Agradeço também a presença de quem está nos assistindo à distância. Nós deveremos marcar, em seguida, o próximo seminário. E o Corrado é um candidato a apresentar o artigo que ele recentemente publicou. Mas a gente vai anunciar e mandar isso para todos os nossos... Para a nossa lista. Muito obrigado, então. E a gente encerra aqui hoje. Obrigado. Aplausos. Obrigado.